Olá, começa agora mais um Good News e o programa de hoje está emocionante. Na expedição de hoje desembarcamos em Alcatrazes, litoral de São Paulo, para uma viagem repleta de emoção. Para conferir o difícil trabalho de biólogos e fiscais que lutam para conservar esta região com mais de 190 hectares, localizada dentro da chamada Estação Ecológica Tupinambás. Uma área de proteção ambiental criada especialmente para proteger a vida marinha e as aves que migram para a região. E ainda neste programa, um artista plástico que transforma tudo o que vê em obra de arte verde. Um arquipélago repleto de vida natural e lendas, encostadinho ao litoral brasileiro e que desaparece diante dos olhos de quem está em terra firme. Assim é Alcatrazes, um conjunto formado por ilhas, lajes e platôs que vistos de longe encantam pela beleza. Já de perto, não dão brecha para os navegantes, viram obstáculos e dificultam o acesso à ilha maior. Mas navegar até lá é uma aventura emocionante. Visto assim de longe, fica difícil saber se é um rochedo gigantesco ou um amontoado de ilhas. Por este motivo, resolvemos ir até lá, ao chamado Arquipélago de Alcatrazes. Localizado a 45 quilômetros a sudeste do porto de São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo, a formação fica na rota dos navios carqueiros e de dezenas de outras embarcações. Na praia Pontal da Cruz, em São Sebastião, pegamos uma carona no barco do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão responsável pelo monitoramento e administração de Alcatrazes. E quem navega por esta região precisa ficar atento. Além da ilha principal, o arquipélago é formado por cinco ilhas maiores e outras quatro menores, além das cinco lajes e parcéis, pequenas formações de rocha e corais bem rentes à superfície. O sol insistia em se perder nas nuvens, mesmo assim tivemos boas recompensas pelo caminho. Em pequenos ou grandes grupos, dezenas de atobás pardos e fragatas guiavam o caminho. E algumas vezes chegavam bem perto. Será que queriam conferir a tripulação a bordo? Quem também integrou a comissão de boas-vindas foram os simpáticos golfinhos, da espécie popularmente conhecida por nariz de garrafa. No meio do caminho aqui para a ilha de Alcatrazes encontramos um grupo de golfinhos de cerca de 200 indivíduos. Eles ocupam essa região e a toda hora pulam, brincam aqui perto do barco. É uma imagem que já se percebe a riqueza do lugar que a gente vai encontrar por lá. Bom, a gente chegou aqui na ponta norte da ilha de Alcatrazes, na face que é voltada para o continente, o local mais abrigado. E a gente vai tentar filmar aí a vida marinha aqui do local. Vai chegar a que profundidade mais ou menos a gente vai ficar em torno? Nosso ponto de mergulho varia de 10 a 20 metros de profundidade. Equipamento pronto, hora de cair na água. Mas antes do mergulho, uma visita inesperada. Um tubarão de pequeno porte ronda a nossa embarcação, até que foi embora. Agora já, todos equipados na água, a gente vai ter uma expedição aqui em Alcatrazes para descobrir a vida marinha que existe aqui. Alcatrazes fica dentro da chamada Estação Ecológica Tupinambás, uma área de proteção criada em 1987, medida que deu mais fôlego para a vida marinha. O mar se recupera muito fácil. Então, a partir do momento que você restringe a pesca, essa vida volta muito rápido. Você tem essa cadeia se restabelecendo. Eu considero que a principal diferença para uma maior concentração de vida marinha é a restrição de pesca mesmo. É normal você fazer um mergulho aqui e ver que os peixes das mesmas espécies do continente são bem maiores do que os peixes do continente. Pescar, capturar espécies ou mergulhar por estas águas é terminantemente proibido, nem mesmo para fins recreativos, somente autorizados para as atividades de pesquisa como a realizada pelos biólogos do ICMBio. É uma área de reprodução de peixes. Se você tira os indivíduos que tem aqui, que são reprodutivos, você, de uma certa maneira, impacta. Se não nasce mais peixe, você vai ter peixe para pescar nas áreas do entorno. Em 2011, a gente fechou o ano com mais de 40 autos de infração de pesca irregular na área. Tem diminuído, mas ainda ocorre. O que a gente tem trabalhado agora é trabalhar nessa conscientização do porquê você precisa manter a área intocada, sem pesca, sem nenhum tipo de pressão e qual a importância disso para a manutenção dos estoques pesqueiros do entorno. Até que nosso mergulho de contemplação nos arredores de Alcatrazes foi inesperadamente interrompido. Não foram nem 10 minutos de mergulho porque existe a suspeita de que existe um barco aqui na região que é proibida para pesca pescando no local. O dia de pesquisa acabou em perseguição. Antes de voltarmos ao Orquipélago de Alcatrazes, dá só uma olhadinha no trabalho deste artista plástico. Flores e plantas que nasceram nas rachaduras do concreto pela cidade serviram como fonte de inspiração. Hoje, tudo o que Rodrigo Bueno encontra pelo caminho vira obra de arte verde. Opa! A minha matéria-prima são os resíduos das florestas, das madeiras que a cidade dejeta, né? De logo a fora. Eu vou lá, recolho, recupero e trago esse valor de volta não só em quadros, em superfície plana, mas em ambientes, em instalações. Aqui tem o meu Jardim das Delícias, que são as cadeiras que encontro na rua e muitas delas já estavam quebradas, cheias de cupim e as pessoas vão jogando fora, mas a beleza do tecido, a beleza do entalho, eu vou levar, quem sabe eu consigo restaurar. Isso gera um estranhamento engraçado, que as pessoas realmente sensibilizam, ficam intrigadas em saber qual a função de um faqueiro virar uma floreira ou uma cadeira, ela está toda com uma outra função. Então, isso desperta uma curiosidade de discussão. Essa é a grande brincadeira. Aqui é a jabuticabeira. Encontrei ela morta, ainda de pé, no estacionamento. Aí essa jabuticabeira já virou maçaneta, já virou escultura, puxadores, todo tipo de coisa. Porta guardanapo, tudo um pouco, tem muitas funções. É muito interessante você não precisar comprar uma madeira e você ir pegar a madeira ali. Então, o trabalho do artista é realmente empoderar esse tipo de situação, de sensibilidade, para você achar seu lugar no mundo e se achar artista também. Eu acho que existe um potencial muito grande para ser explorado, para a gente poder ver o nosso lugar no planeta e como ele continua a brotar. E eu acho que a gente pode resolver muita coisa recuperando elemento por elemento dos resíduos que a gente gera. Então, é um convite para as pessoas visitarem a mata interior dentro de uma casa em São Paulo. A seguir, nossa equipe desembarca na ilha maior de Alcatraz e chega até o maior ninhal de aves marinhas do Sudeste.